Fala Guerreiros, eu sou a Alisa Nara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que bizularam com vocês No vídeo de hoje, tá pra vir aqui pagar um bizu Ultra Mega Blaster pra vocês aí que ainda Não fizeram o TAF agora pra 2023, né? Eu sei que muitos dos senhores Que estão na Turma Alpha já fizeram o TAF E tá safo, não precisa se preocupar com isso, beleza? Mas estão vindo aqui pagar o bizu pros guerreiros da Bravo que logo logo aí tá fazendo seleção complementar Tá fazendo as mesmas etapas Mesmo processo e vai também fazer O TAF, inclusive eu já fiz um vídeo Aqui no canal atualizado falando pra Vocês como é que funciona o TAF Se você ainda não assistiu, assiste lá, beleza? E nesse vídeo eu mostro pra vocês Um exemplo de tabela, né? Que existe lá Os índices, o que é que eles cobram, beleza? E essa tabela atualizou Inclusive, vou até mandar um salve especial Pro sargento Diniz que pagou o bizu pro Faris Que atualizou, me mandou e eu tô vindo aqui Pagar o bizu pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui na tela do meu celular essa atualização E já adianto pra você Prestar atenção aí, beleza? Por quê? Rapaziada, como eu sempre falo, cada Quartel é um quartel Cada região é uma região O que que isso significa, né Faris? Isso significa, cara, que alguns quartéis Possam ser que cobra igualzinho Essa tabela de índice aqui que eu vou mostrar pra vocês Porém, possa ser que cobre diferente Cobre menos ou cobre mais Ou até mesmo não faça nem TAF Alguns quartéis aí agora em 2023 Optaram por não fazer TAF E tá tudo bem, cara É assim que funciona o sistema, beleza? O que eu vou mostrar aqui pra vocês É pra vocês terem noção De como é que funciona E vocês se prepararem Lembrando, cara, que aqui nós não trabalhamos com mínimo Qual o mínimo de barra Qual o mínimo de flexão Qual o mínimo de corrida Que, mano, é mínimo, cara Aqui nós dá o gás em tudo, beleza? Então já pega o bizu Então vou colocar aqui a tela do meu celular pra gravar Pra mostrar pra vocês na prática De como é que funciona, beleza? Espero que tenha pegado o bizu aí Primeiramente, rapaziada Me segue no Instagram Tá aqui, ó Tá aparecendo aí a tela do meu celular aí, beleza? Me segue lá no Instagram, ó 19.200 Tô em busca aí do 20k, beleza? Então segue lá, nós Tô bem ativo Sempre postando coisinha lá Sempre postando reels Olha aí, ó Seu vídeo está bloqueado Não pode ser visualizado Só porque eu postei um reels lá Do cara Lejana capacetado, né? Mas eu tô sempre interagindo Sempre postando a fotinha com vocês lá Postando a fotinha bisurada lá Segue lá, nós Pra fortalecer, beleza? Arroba Farias Lucas Oficial Então, bora lá Pagar o bizu aqui Novos índices do TAF 2023 Aqui, rapaziada Tem um novo índice, né? Da linha material bélico Masculino Feminino O complementar científico, né? Pra quem aí fez o processo seletivo O masculino e o feminino O que nos importa É esse primeiro aqui mesmo, beleza? Pra vocês terem noção Então, bora começar Com a corrida de 12 minutos, beleza? Rapaziada É o seguinte Pra quem não assistiu O vídeo anterior Onde eu expliquei pra vocês Sobre o TAF, né? Eu vou explicar rapidamente aqui Pra você entender Depois volta lá Pra você se visualizar, beleza? Então, vamos lá Essa tabelinha, cara Depende muito de idade Como assim, Farias? De idade? Dependendo da sua idade Você vai ter que fazer Um pouco a mais Ou então Um pouco a menos, beleza? Por exemplo Aí, ó Corrida de 12 minutos Faixa de idade, né? De 18 a 21 anos Então, quem tem de 18 a 21 anos Se correr 2.599, né? Quilômetros Ou metros, né? Vai ser irregular Agora, se você correr De 2.600 a 2.799 Vai ser irregular, né? R é regular De 2.800 a 3.149 Vai ser bom 3.150 a 3.199 Vai ser muito bom E se você correr Acima de 3.200 Vai ser eco, beleza? É 3.200 aí Pra resumir, beleza? Então vai ser eco Eco é o quê? Excelente E aí, cara? De 22 a 25 anos Vai aumentar De 26 a 29 Vai aumentar Beleza? E assim, sucessivamente Vai diminuindo Deu pra entender aí Como é que funciona? Então, dependendo Da sua idade aí Você vai ter que fazer Um pouco a mais E um pouco a menos Beleza? Aqui na flexão de braço Então vamos lá, né? Flexão de braço Idade De 18 a 21 anos, né? Pra vocês aí Que a maioria de vocês Tem essa idade O irregular É 21 fleca, beleza? Irregular É 21 fleca Então dá pra fazer de boa, cara 21 pra ser irregular Dá pra fazer de boa Agora se você quer ser irregular De 22 a 24 Bom 25 a 33 Muito bom 34 a 38 E excelente 39 fleca Dá pra fazer excelente aqui De boa, beleza? Inclusive Se você me segue lá no Instagram Você já viu que o pai faz 40 fleca Brincando, beleza? Então segue lá nós Abdominal supra, beleza? No vídeo anterior Eu falei pra vocês Sobre essa abdominal supra aí Faixa de idade De 18 a 21 anos Que é a maioria de vocês Que estão nessa idade aí, né? Irregular 34 fleca Regular 35 a 44 Bom 45 a 63 Muito bom 64 a 73 E excelente 74 abdominal, né? E aqui é onde o filho chora E a mãe não foi Flexão de barra, né? Muitos dos senhores têm dificuldade Com flexão de barra Então bora lá Apagar o bisu De 18 a 21 anos Irregular 4 barras, beleza? Irregular Mano 4 barras 4 Irregular, beleza? Regular 5 a 6 barras, beleza? Bom 7 a 9 barras Muito bom 10 a 11 barras E eco Excelente aí A partir de 12 barras E aí? É difícil? É complicado? Não é É só você treinar Se você treinar Eu tenho certeza Que você consegue, beleza? Então Esses são os índices aí Atualizados Espero que você tenha gostado Espero que você tenha se visurado Quem me segue lá no Instagram Já tinha visto aí Essa tabela, beleza? Então segue lá nós Pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo Nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço Seja com Deus Progresso sempre Fui